Depois do período chuvoso, os buracos, que são as principais queixas de motoristas e moradores, se tornam verdadeiras crateras. No nosso WhatsApp, diariamente recebemos várias reclamações como essa, da Rua Cambará, do bairro Jardim Aeroporto e do Jardim São Paulo. Nas redes sociais também não é diferente. Problemas na Rua Cambará, Rua Manuel de Freitas e em frente à Escola Edifraia, entre várias outras. Agora, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria de Obras, está realizando o recapeamento de diversas ruas da cidade. Atualmente, o foco é aqui no bairro Cascatinha. Estamos aqui asfaltando o bairro Cascatinha, uma das ruas mais, das avenidas mais importantes do bairro, que já vinha há tempo já sendo reivindicada. E agora, depois da intervenção do DMAI, que fez também trocas aqui de tubulações, e agora deu certo da gente já concluir aqui, estamos finalizando aqui o asfalto desta rua, não só desta, como também todo o bairro será concluído. E vai dar melhores condições aí à população de ter um asfalto digno que merece. O DMAI tem acompanhado aí junto com o nosso serviço, a gente tem passado as demandas, então é um serviço em conjunto com o qual a gente já passa as ruas que a gente vai fazer, e ele já providencia as trocas necessárias. Os moradores e comerciantes da Avenida Antônio Carlos aprovaram a revitalização, que era uma reivindicação antiga. Achei bom, ficou muito bom, limpinho, estava muito feio, buracada, né, mas ficou bom assim, gostei demais, viu. Estou achando espetacular, estou adorando esse novo governo aqui de Poços de Caldas, viu. E estou achando que está sendo muito bem feito, está muito organizado, eles estão trabalhando maravilha. Ficou muito bom, viu, perfeito. Depois de muito tempo de espera, enfim, chegou. Para 2023, a expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em mais de 120 ruas. Ainda este ano, a Prefeitura irá investir mais de 10 milhões de reais no asfaltamento. Além dos bairros da cidade que está programado, nós temos uma vasta aquisição para ser feita lá na Zona Leste, principalmente, tá. E na área central, iremos fazer no próximo ano, tá. Onde iremos fazer a área central por completo. Temos aí uma grande programação, inclusive, temos aí uma licitação que será aberta agora no dia 22, já deste mês, onde contempla aí aproximadamente quase 20 milhões de asfalto que será feito em toda a cidade. E além de toda essa licitação, de todas essas ruas que estão previstas, temos ainda nossos próprios servidores aí com a aquisição da nova usina, que será inaugurada nos próximos dias, que facilitará ainda mais aí a gente ainda fazer várias ruas também com o servidor da Prefeitura.